Maze Music Favela, favela É minha tropa Ai, ela, ai, ela Ela é be拉 Mais gira, mais gira Eu, ela Ai, 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 ai E sem remousso eu vou dar Pedido vou te fazer O amor tem mil palavras Mil linguas eu vou dizer Minha tropa, cu larué E amoe, e amoe, meu amor do meu apoi E amoe, e amoe Tropa da favela Ela que mexe com ela Não me abandula Sou ela que sabe o pai Tropa da favela Ela que mexe com ela Não me abandula Não me abandula Quem curte meu vibe, eu mãe Dizer que eu não curto o pai Eu já ia mentir Ai, quando desfila Todos me olham e chamam de rosa Ai, 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 ai Let this is my kiss, meu Ai, dela me feel Com ela quero passar Oh, com ela eu quero viver feliz Ai, 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 ai É ela que mexe com ela Não me abandula Sou ela que sabe o pai Tropa da favela É ela que mexe com ela Não me abandula Oh, com ela eu quero viver feliz Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu não me abandula Não me abandula Ela que mexe com ela Não me abandula Sou ela que sabe o pai Tropa da favela É ela que mexe com ela Não me abandula Amor não me abandula Maced music! Amor não me abandula Amor não me abandula спanya